Boa tarde, quarta-feira, 15 de junho de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Prefeitura lança a edital da nova etapa de licitação de lotes do Polo Tecnológico Sul. Uberlândia cedia primeiro encontro do Triângulo Mineiro de Conselheiros Tutelares. E ainda serviços municipais terão atendimentos diferenciados durante o feriado de Corpus Christi. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! O prefeito Odelmo Leão apresentou ontem o edital da nova etapa de licitação dos lotes do Polo Tecnológico Sul. O documento permite a alienação de 17 lotes empresariais públicos localizados no bairro Gávea. Com essa iniciativa, o município deve arrecadar mais de 10 milhões de reais nos próximos três anos. Os lotes são para instalar empresas do ramo de tecnologia. Também podem adquirir esses lotes empresas que desejam construir edificações e alugar ao setor de tecnologia e inovação. Ou seja, qualquer empresa pode adquirir, mas o uso, a finalidade dos imóveis, das construções que serão erguidas lá, devem ser destinadas a empresas de base tecnológica. O edital começou a valer hoje e a abertura dos envelopes com as propostas será no dia 4 de agosto. O Polo Tecnológico Sul faz parte do programa Inova Uberlândia. A lei de apoio às empresas de base tecnológica foi sancionada pelo prefeito Odelmo Leão em 2017. E o processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação. O condomínio fechado tem 32 lotes distribuídos em 152 mil metros quadrados. O prefeito Odelmo Leão falou com a gente sobre os ganhos para a cidade. As inovações que virão, a geração de emprego e renda para o setor. Então o estudo visa a geração de emprego, de renda, da melhoria e das inovações que certamente esse setor vai promover, não só para a nossa cidade, mas para o Estado e para o país. A Prefeitura de Uberlândia iniciou ontem o primeiro encontro do Triângulo Mineiro de Conselheiros Tutelares. O evento termina hoje e tem o objetivo de aprimorar o serviço realizado pelos conselhos tutelares e orientar a elaboração de políticas públicas de atendimento das crianças, jovens e suas famílias. O evento acontece no Centro Administrativo Municipal, recebeu 200 inscrições de conselheiros tutelares e conta com a participação de 62 cidades dos estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e também de São Paulo e Paraná. O feriado de Corpus Christi chegou e a gente te informa como ficam alguns serviços municipais amanhã e sexta-feira. O Centro Administrativo Municipal fica fechado nesses dois dias. Amanhã e sexta-feira não tem atividade ao público aqui no Centro Administrativo Municipal. As unidades básicas de saúde e o atendimento ambulatorial das UAS estarão fechados amanhã, mas o pronto atendimento das UAS vai estar aí disponível ao público. Na sexta-feira todas as unidades de saúde funcionarão normalmente. As escolas municipais ficarão fechadas nos dois dias. O transporte coletivo funcionará com frota reduzida amanhã e frota normal na sexta-feira. Não terá coleta de lixo amanhã, mas o serviço retorna também nesta sexta-feira. Quem precisa dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, nos dois dias, pode acionar o plantão pelo telefone 115. Repetindo aí, então, anote o telefone de plantão do DEMAI, é o 115. A Defesa Civil atenderá também em plantão pelo 199 199, telefone da Defesa Civil. O PROCON e o CINE estarão fechados nesses dois dias. O espaço cultural do DEMAI está recebendo exposição A Arte do Rio com Arte. São trabalhos de oito artistas que retratam a história do Rio Berabinha. A exposição pode ser apreciada até o dia 15 de agosto, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, na sede do DEMAI, que fica na Avenida Rondon Pacheco 6400. A entrada é franca. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes ampliou a oferta do transporte público no bairro Morada dos Pássaros. A partir de amanhã, os ônibus da linha A211 percorrerão mais vias do bairro. A melhoria foi possível graças à pavimentação de várias vias da região pela Secretaria Municipal de Obras. E por falar em ônibus, na próxima segunda-feira, dia 20, o ônibus Biblioteca Municipal estará na Rua Senegal, número 30, bairro Laranjeiras, em frente ao CEAI. O atendimento será das nove às onze e meia da manhã. O veículo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo percorre toda a cidade emprestando mais de nove mil livros de diversos gêneros, incluindo infantis. Para levar uma obra emprestada, você precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado. Já os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável para fazer a inscrição. Chiro de notícias E ficamos por aqui com a edição de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Maiden Rangel, responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.